Então, na verdade, algumas pessoas desconhecem esse povoamento do povo guarani anterior e conjunto com o povo negro na Cidade Baixa, que conviviam ali naqueles... Eram barracos que chamavam. E o povo indígena guarani-imbiá foi vítima desse processo de aquartelamento por saber mexer muito bem com o fogo. Então, os que não ficavam no quartel nesse processo estavam ali morando. E antes desse processo de ter os casebes, de ter todo esse processo de se colocar um teto sobre a cabeça que não fosse em lona ou em capim, nós já habitávamos tanto que estamos perto do rio Guaíba. E Guaíba não é o nome que nós, indígenas guarani-imbiá, demos para o rio. Foi como foi transformado para poder chamar. Porque, na verdade, ele se chama Guaí. 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 Então, é isso. A Cidade Baixa é um território indígena guarani-imbiá. E por isso que a gente está lá. E quando os meus mais velhos vêm até o território e dizem Por aqui, já passaram muitos e muitos dos nossos e das nossas. Que bom estar aqui de novo.